Olá pessoal, já vim aqui para falar para vocês do estresse desse fim de semana. Tem um blockbuster de ação chegando nas telonas que é terremoto à falha de Sundress. Sundress é uma falha geológica tangencial entre duas placas tectônicas que corta a Califórnia inteira numa extensão de 1.300 quilômetros. Um dia pode ser que essas duas placas se choquem de vez, o que vai acabar causando ali a Califórnia inteira pode ir por água abaixo. Em 1906 essas placas se movimentaram, foi conhecido como o sismo de São Francisco e a cidade inteira foi destruída, teve mais de 3 mil mortes por um terremoto na magnitude 7,1. Em 89 aconteceu de novo, mas menos pessoas morreram, eles conseguiram conter ali o terremoto e agora esse filme trata isso, como se as duas placas realmente se movimentassem. Chamaram Dwayne The Rock Johnson para estrelar esse filme de ação que vai mostrar a Califórnia inteira caindo depois de um terremoto de magnitude 9. Imagina o tamanho desse terremoto. E é claro que ele vai passar por todas ali, por todos os acontecidos, do terremoto ao tsunami, a prédios caindo, e a história é bem batida, aquela coisa de 2012 e o dia depois de amanhã, ele traz aí o The Rock e a esposa tentando salvar a filha que está em São Francisco, eles estão em Los Angeles, e eles vão percorrer todo esse caminho aí para salvar ela, e claro, passando por todas as coisas mais mirabolantes. Eu gosto bastante, é um roteiro clichê, mas é aquele tipo de filme que você desliga o cérebro por duas horas e curte o que você está vendo ali, o 3D fantástico, tem cenas de ação mirabolante, é prédio caindo, é tsunami, é o terremoto que destrói ali Los Angeles inteira, tem uma participação da cantora Kelly Minogue no começo do filme, que mostra uma sequência inteira de ação de demolição, você se sente ali no meio, por causa do 3D, e é muito legal, é claro que os críticos não vão gostar, porque o filme é clichê, é batido, é o marido e a mulher tentando salvar a filha, é aquela fórmula de Hollywood de sempre. Mas quem gosta de filme Catástrofe, vale a pena ver, dá uma olhada. Eu amo você, pai! É, pessoal, quem não gosta de filme de ação, tem uma comédia dramática chegando nos cinemas, que é Trocando os Pés. Adam Sandler está de volta depois de vários fiascos, tem poucos filmes dele que eu gosto, se for ver aí eu gosto de clique, como se fosse a primeira vez, e geralmente ele tem derrapado aí nos últimos filmes, ele fez gente grande que eu nunca curti, qualquer um tem a gêmea que merece, que são bombas mesmo do cinema. Dessa vez ele tenta a sorte num filme mais dramático, não é aquela comédia escrachada, e a premissa é muito interessante, o Adam Sandler está muito contido nesse filme, que traz a história de um sapateiro, ele é daí a sapataria de herança do pai dele, e vem com uma magia, ele pode viver a vida da pessoa se ele calçar o sapato dela. É muito legal porque mostra ele ali vivendo outros personagens, outras vidas, é aquela velha frase, né, se você estivesse nos meus sapatos, o que você faria? Mas o filme acaba se perdendo, apesar da premissa ser interessante, tem muita violência, ele acaba virando ali um mafioso traficante, tem tiroteio, mas a ideia é muito interessante, é legal ver o Adam Sandler se aventurando aí por outros papéis, antes de ele estrear nos cinemas com Pixels, que promete ser a melhor comédia da carreira dele, e é um filme que está super aguardado. Mas vamos ver o trailer trocando os pés. É, pessoal, para encerrar, tem a estreia do Russell Crowe atrás das câmeras com promessas de guerra. O ator de O Gladiador lhe tenta a sorte atrás das câmeras, num filme muito triste, um drama de guerra, que traz a história de um fazendeiro que na Primeira Guerra Mundial descobre que os três filhos sumiram em campo. Ele vai atrás dos filhos, descobre que dois estão mortos, quer enterrar o corpo deles, mas ele descobre também que um dos filhos pode estar vivo, surge uma ponta de esperança ali, e ele vai passar o filme inteiro procurando esse filho para saber se o filho realmente está vivo ou se ele morreu e o corpo sumiu. É um filme muito triste, o Russell Crowe está fantástico, ele tem talento para a direção, a fotografia do filme é belíssima, mas é um filme de duas horas que às vezes pode cansar um pouco porque ele tem um ritmo mais lento. Mas vamos dar uma olhada no trailer. É, pessoal, esse é o Cine Agenda desse fim de semana. Espero que vocês tenham gostado das minhas dicas para vocês assistirem nos cinemas. Quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam desses três filmes, Terremoto, A Falha de Sandras, que está estreando com tudo aqui nos cinemas nacionais. E compartilhem a opinião de vocês sobre as críticas que eu fiz. Na próxima semana eu estou de volta aqui com mais estreias do fim de semana. Até lá! Tchau!